Na última sexta-feira, deveria ter sido realizada na Câmara Municipal de Santo Inês a última sessão do semestre. Ou seja, após a realização dessa sessão, os vereadores entrariam de recesso. Na oportunidade, eu conversei com o Josino Catarino, que é o presidente da Câmara Municipal de Santo Inês, e também com o Sargento Oliveira, que é outro parlamentar. O que se previa e o que se esperava é que fosse realizada uma sessão extraordinária para que se limpasse a pauta aqui da Câmara Municipal de Santo Inês. Pois bem, essa sessão também extraordinária, ela não vai ser realizada. E a partir do dia 1º de julho, os vereadores já estão de recesso. Eu vou falar novamente com o Sargento Oliveira, e ele vai explicar o porquê da não realização dessa sessão extraordinária, já que havia alguns assuntos a serem discutidos pelos parlamentares. Oliveira, explica para a gente o porquê da não realização dessa sessão, e a partir de agora também faça uma avaliação do trabalho dos vereadores durante esse primeiro semestre. É, o principal motivo de chamar essa sessão extraordinária, era para que fosse analisada a denúncia que se encontra na casa contra o prefeito Felipe dos Pneus. Ao verificar o regimento, essa sessão extraordinária, ela não cabe ser chamada para discutir uma denúncia. Haja visto que a denúncia, ela é tratada por um decreto. E o decreto diz que ela tem que entrar na pauta do dia, ser lida, ser discutida, e na ordem do dia, ser votada, e ser acatada, já forma a comissão. Então, esse é o rito. E o rito não é ditado pelo regimento interno, é ditado por esse decreto de 67. No demais, se fôssemos fazer uma sessão extraordinária, era só para tratar de outros assuntos que tem na casa, de algumas leis de vereadores, algumas preposições, inclusive do executivo, para fazer a limpeza da pauta, mas as matérias não têm tanta urgência e não se fez necessário chamar essa sessão extraordinária. Haja visto que, na intenção dos vereadores que estiveram presentes, essa sessão só teria mais eficácia se ela tivesse condições de discutir as denúncias que pesa contra o prefeito Filipe dos Pneus aqui nessa casa. O demais, esse semestre finalizando, e os vereadores fizeram algumas indicações, fizeram requerimento, fizeram visitas a escolas, a obras, e eu creio que o legislativo pode sim fazer mais pelo povo de Santa Inês. Mas, cada um visitou o seu povo, cada um deu de si, teve visita ao hospital, teve cobrança, e a Câmara de Vereadores finaliza esse semestre fazendo a sua parte. Mas nós sabemos que a população espera mais dos vereadores e esperamos que, após o recesso, cada vereador retorne a essa casa com mais entusiasmo para fazer mais pelo nosso povo, o que o nosso povo merece. Obrigado, Sargento Oliveira, pela entrevista. Eu converso também com o Danilo Vieira, vereador também da cidade. Danilo, fala sobre essa sessão extraordinária, o que o Oliveira explica e a avaliação que se faz do primeiro semestre. Primeiro, a gente vai ressaltar na última sessão que não houve, por conta da falta de coro, essa sessão que era para fechar a pauta do primeiro semestre. Na verdade, somos 17 vereadores, nessa sessão só houve 8 vereadores, teria que ter no mínimo 9 vereadores para iniciar a sessão, e teria que ser, no mínimo, 10 vereadores para a gente poder votar as indicações, os projetos, os requerimentos e a denúncia que tinha aqui nessa casa, por conta de uma pessoa pública do nosso município de Santo Inês, para que seja votada essa denúncia e por conta da falta de coro não houve. Porém, a gente espera que, após o recesso desta casa, já voltando lá no próximo mês, daqui aos 45 dias, a gente possa votar essa denúncia e dar uma resposta para a sociedade de Santo Inês por conta disso. E, em relação a esse semestre, cada vereador fez sua parte, na sua prerrogativa, de trabalhar em prol da comunidade do nosso município de Santo Inês, através das suas cobranças, das suas indicações, dos seus requerimentos e projetos. Eu venho aqui, da melhor forma possível, fazendo o meu papel e também visitando as comunidades, as ruas, as escolas, os hospitais. E se você é só acompanhar nas redes sociais, que você vai ver o nosso trabalho ao longo desse último semestre. Obrigado, Daniel Vieira. Nós voltamos à Câmara Municipal para dar uma satisfação, porque havia a possibilidade da realização dessa sessão extraordinária, que não vai mais acontecer. E os vereadores, como já falei, a partir de agora, entram em recesso, voltando somente no mês de agosto. E aí E aí Obrigado.